E vamos falar novamente de Bumbundier. Olha, já estamos no episódio 34, Coroda. A série me pegou de surpresa. Eu não estava imaginando que o Bumbundier já tinha trabalhado. Aliás, ele tinha sido praticamente o preferido do vilão-chefe, o PD, o cara do desenvolvimento do chefão. E finalmente a gente viu o chefão. É, então, eu ainda fiquei na dúvida. Então é esse mesmo? O maior cara de novinho? Então ele que é o vilão final? E eu fiquei depois de uma dúvida, Narece. A raça não se chama Hashirian? Ou não? O grupo de vilões se chama Hashirian? Eu fiquei nessa dúvida. Eu acho que é o grupo de vilões, né? Se bem que isso também não fica claro, né? É, porque o Bumbundier é o Hashirian. O Hashirian, né? O Hashirê, que é o... Correr. De correr. E o Rien, que vem do alien. Então são os alienígenas que correm. Pode ser o nome só do grupo de vilões, mas pode ser o nome da raça deles. Porque o Bumbundier, só nesse episódio é que daí eu fiz essa relação, ele e os vilões são a mesma coisa. Eles parecem robôs, mas lá no primeiro episódio o Bumbundier já falou que ele não é um robô, né? Eles são, então, uma raça que parecem robôs mecânicos, mas não são robôs. Eles são do mesmo tipo, né? É, e o que aconteceu? Que descobriu-se aí, através de fofocas interplanetárias, que Bumbundier já fez parte, até agora não se explicou o porquê, porque aparentemente ele vai explicar o motivo, ele não conseguiu se explicar. O Doril já foi um Hashirian, já foi do grupo dos vilões, e como o Nares falou, era o queridinho do grande vilão da história. O que também deixou eles, assim, alguns tristes, alguns assustados, outros eu já sabia por dois minutos. E depois já tá tudo bem. Só o Bumbundier que ficou bem decepcionado. O Bumbundier ficou... Nossa, esse vai levar... Ele vai precisar, no próximo episódio, convencer bem... Conversar bem com o Bumbundier pra convencê-lo de voltar essa amizade aí, né? Levou pro coração real. Bumbundier tá full pistola. Ó, não sei pra você, Curo... Tem vários... Eu acho que a revelação do Bumbundier pode ser um momento de destaque. Mas, como eu tava muito curioso, pra mim, o momento de destaque foi finalmente conhecer o grande vilão. Quando a gente vai andando pelo espaço, vendo aquele negro, tentando identificar o que é meio um asteroide, um carro velho, e você começa a entrar, e pronto, que a gente tá indo até chegar na sala do grande vilão. E que parece que é meio desequilibrado pelas reações dele também, né? É, bem desequilibrado. Eu pensei nessa... Logo de cara, eu já pensei nessa também. Mas aí, só pra não ficar igual, eu vou dizer também do começo do episódio. Eles fazendo uma festa de boas-vitas pro Gamba, e aí foi bonitinho, eles arrumando o Gamba, olhando, e isso dá surpresa, e ainda o Bumbundier ainda, aquele jeito dele ainda, pra não perder a majestade, você não tem nada pra dizer, né? Então aí ele vai e se desculpa e tal. Então eu também achei um momento interessante do episódio. Agora, do pior, o que não me convenceu é, de repente, você sai da cidade, tá no meio de um deserto, pra fazer, pra misteriosamente levar os carros, e ninguém nunca se deu conta no episódio de que o padrinho lá do Boon Rat foi que deu essa missão pra ele, que daí eles encontraram os vilões. Eles não cumpriram a missão, ninguém questionou, ninguém perguntou, ninguém falou nada, ninguém resolveu ligar pra ele. Mas pra mim, você chegar no meio de um deserto, que parece que você saiu do Japão pro Arizona, nos Estados Unidos, pra fazer apenas, apenas pra fazer cenas que são cópias de Mad Max, né? Porque aquilo lá é só Mad Max feito no CGI, meio pobre da toaia. Suco, puro suco de Mad Max, sim, sim. Então, eu coloco isso, pra mim foi... Quando eu comecei a olhar aquilo, principalmente quando os vilões entram correndo atrás, com o cara em cima do carro, eu pensei, ah, não acredito que eles vão fazer... Com a guitarra... Tentar fazer Mad Max, né? Ainda usaram a referência dos últimos filmes do... Estrada da Fúria ainda, que tem o cara da guitarra. E aí, só complementando, pra mim também foi, tipo, o Bundorio pegar o caminhão novo que eles acabaram de criar, pegou uma parte, ele mesmo com a mão, botou em cima da carroceria a outra parte do caminhão e sentou em cima. Falei, mas o caminhão é novo, vocês não pensaram nisso? Precisa, vai precisar do Bundorio pegar mesmo, dividir, botar um em cima do outro e sentar em cima? Aí eu tava ficando meio pistola já com esse caminhão. Aí eu vi que semana que vem ele vai participar do Gatai, ele vai aumentar o... Aí sim, mas... É, o Mad Max hoje foi de ferrar. É, mas o golpe final sentado em cima do caminhão também, É, foi isso, não passa. Foi, sei lá, acabou a criatividade, não sei o que aconteceu, né? E o episódio foi gravado, dessa vez não foi no galpão como sempre é, graças a Deus, mas também foi naquela caverna famosa, que teve, que era o lar do... No King Gyojir, era o lar do Jeremy, e... Tocultura ano passado passeou por essa caverna, esse ano acho que eles não participaram. Mas ano passado chegaram, Dani Tsurugi foi nessa caverna aí. Aliás, essa caverna tá desde... Eu não vou conseguir afirmar com... Eu não vou conseguir afirmar com certeza de Sentai, mas Gavan, o primeiro Metal Hero, já tava. Então ela deve ter aparecido em tudo, pelo menos desde 82. Eu acho que não tem um único ano que ela não apareça em Sentai, Metal Hero ou Kamen Rider. É isso aí, caverninha famosa. Ó Coroda, pra mim, eu acho que eu vou destacar porque jogaram mais uma pimenta aí no padrinho do Boom Red, né? Pronto, o animado, no começo da história, quando tá passando a missão, depois ele fica sério, vira meio de lado aqui com o celular, dizendo que... Dando a impressão que tá passando a letra ali de que, ó, eles vão praquele caminho, pode colocar tudo em prática. E é claro, não lembro se uma cena antes ou uma cena depois, tá lá o vilão também falando no telefone dele, mas parece que ele tá falando com o chefão e não com o humano. Mas deixa isso no ar, essa dúvida cada vez maior, né? Do trio de veloz, o carrinho lá, ele joga pra ele umas coisas meio ácidas e sagazes, do tipo, ah, o Mad Rex morreu, os Bombudios que mataram, queriam fazer alguma coisa, os dois grandes, assim, aceitam e ele fala, pô, vocês vão, vocês aceitaram essa justificativa muito rápido, mas tá bom. Ele é o mais esperto dele, hein? Ele é o mais esperto, ele é o mais esperto de todos, eu gosto, eu gosto, eu gosto dele. Ah, a palavra final é que tá bom. A palavra final é que tá bom. Gente, faltam praticamente, né? Por aí, é, mais ou menos uns 15 pra acabar. Bom, a gente tá indo claramente com a apresentação do grande vilão, é o quarto final que vai, o Gamba já voltou à equipe, é o quarto final que vai começar, né? É, o quarto final já tem a última forma, roubou aí também nessa última forma aparentemente, uma das últimas formas. O que eu achei, senhor Adanares, por incrível que pareça, que, claro, essa expressão, ela é muito conhecida dos nossos brasileiros, mas eu, pra mim, Bombudio era uma série que passou rápido. Parece que ela incorporou a temática dela e a gente piscou e já estamos indo pro final da série. Ela tem o que? Novembro, dezembro, janeiro, três meses. Três meses e meio ela acaba. É, mas se você for parar pra pensar, tipo, 15 episódios, 15 episódios é muito rápido. Mas eu acho, Kuroda, então, que talvez pensando nisso que você falou, podemos dizer que a série foi bem construída. Se a gente não sentiu o tempo passar, se a gente, de repente, piscou e já tá no final, a série teve um bom desenvolvimento, ela não ficou patinando em determinadas coisas, ou assuntos, ou, às vezes, indo pra lugar nenhum. Eu acho que, desde o começo, ela vai, apesar de que a gente acha que passou rápido, mas acho que ela vai lentamente caminhando por um ponto certo, até chegar no final. A impressão que eu tenho é que ela foi bem estruturada e que ela tá seguindo pra esse ponto que pensaram quando criaram a série um ano e meio atrás. É, eu sinto isso, sinto que ela tá aí, desde o começo a gente falou que ela era legal, que ela era linear, que ela era um arroz com feijão bem feito, e ela facilmente pode entrar num top aí da vida, mas é isso, o Bumbum Dirtual tá uma série legal, tá uma série que vale a pena. E eu acho que é isso, tá passando rápido. Legenda por Sônia Ruberti